O Arthur é uma realização de um sonho nosso, né? A gente sabia da dificuldade de ter uma família pela nossa profissão, que é muito complicado, ainda mais pra mim que sou mulher, né? Eu ia ter que parar um ano de jogar pra poder ter filho. Depois que ele chegou nas nossas vidas, tudo melhorou, tudo se tornou muito mais positivo. Minha vida hoje eu faço direcionada realmente a ele e a minha família. Ser pai de menino é fantástico, é tudo aquilo que eu sempre sonhei. Essa questão do quarto de esportes retrata um pouco aquilo que a gente vivencia no dia a dia. Quando ele vai lá no treino, na quadra comigo, é sempre especial. Quando acaba o jogo, ele entra na quadra e quer bater bola comigo. O espacinho dele ficou lindo, ele adora e a gente ficou muito feliz. Olha, tem que estar tudo do seu jeito, né, Lilão? As almofadas, os bichinhos dele, ele arruma os bichinhos dele, tudo e, ó, abraça todo mundo pra dormir. É que aqui não está com todos os bichinhos, tá? Mas ele dorme com essa cama cheia de bicho, né, filho? Aham. Agora, conta as bagunças que você faz aqui. Nossa, gente. Você quer jogar bola aqui dentro? Eu jogo bola. Vôlei, futebol, né? Olha aqui, eu vou pegar. Ai! Ainda bem que nós quer a tampa, né? Ai! Esse não é pro... 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 Vai pro ver, não tem gravação. Esse não é pro... Olha aqui. Ambajura de rede. Não é gato. É o quê? Montinho, ó. Vou pedir pra você falar um pouco sobre a facilidade pra escolher o tema do partinho. Sim? Vai, Murilão. Você que fez tudo isso. Eu ajudei no papel de parede. Bom, a gente amou a decoração. É um quarto muito versátil, assim, do jeito que a gente queria, né? O Murilão acabou escolhendo aqui os papéis de parede. Tem duas opções também de eddon, de lençol, enfim. A gente acaba trocando quando tá sujinho, né, filho? Então ele acaba não saindo muito desse mundo. Como somos jogadores de vôlei, né? E o Arthur também veio crescendo nesse mundo nosso, né, do esporte. Ele ainda não escolheu realmente, ou você escolheu, filho, qual esporte você quer? Eu tô escolhendo ainda. Ainda tá, né, na fase de escolhas, né? Ele fala que vai jogar vôleibol. Seu quarto ficou mais bonito que o meu. É, é mais bonito que o nosso, seu quarto. Grande, gente, tem pra gente grande também? A mamãe ia usar aqui pra fazer a massagem porque ela não tem espaço. É verdade. Eu não faço nada. Ela não vai começar a comprar. Também seu quarto é o maior da casa, como você quer. Como pode isso? Bom, grande, gente, muito obrigada, né, por tudo que vocês colocaram aqui no quartinho do Arthur. Nós estamos muito felizes e eu tenho certeza que a gente vai aproveitar cada cantinho desse quarto aqui junto com o Arthur, esse crescimento dele agora. Isso foi a realização de um sonho mesmo. Eu tô agradecida imensamente por tudo que vocês fizeram aqui. Ele tá crescendo tão rápido e eu acho que daqui a pouco a gente já vai ter que trocar. A cama. A cama, com certeza. A cama, é verdade. Obrigada, grande, gente. Beijo, gente. Obrigada.